E aí, pessoal, decafando para mais um vídeo que não é que se explicou, galera, no vídeo de hoje estamos aqui, né, galera, com o nosso, se eu não me engano, eu acho que é sétimo episódio, né, tem tantos episódios que eu já até me perdi, né, de Forza Horizon 2 com a DLC de Velas e Furiosos, né, e agora vamos pegar, galera, finalmente, o nosso último carro, que, se eu não me engano, é o Maserati, beleza? Então, vamos lá, o evento aqui bem pertinho, esse aqui é um dos últimos, não é o último evento ainda, porque ainda tem alguns eventos ainda em diante, mas, esse evento aqui é o que começa para a gente pegar o Maserati, é, ganha o Maserati e Hibri, então, vamos lá, ó, para vocês verem onde fica aí no mapa, tá, então, vamos lá pegar esse carro. O piloto daquele carro anda contando muita vantagem, ele disse que não tem chance de você ganhar do carro italiano dele nas ruas daqui, eu acho que a gente devia deixar os carros decidirem. Vamos lá, né, trocar aqui de câmera, tô com o carro da Letty, né, o Dodge, o Dodge Child, eu acho, né, e vamos pegar o Maserati aqui, não é um carro muito rápido, Maserati, mas também não é um carro lerdo, não, né, é um carro, vamos dizer... Sei lá, ele é na medida certa, ele tem boa, boa dirigir, diz, e, aí ele é bom nas pistas, pra dirigir tudo, né, então, ele é muito bom esse carro, não é um carro pra velocidade, mas, em curva ele é ótimo, então, vamos pegar ele aqui, né, nossa, que porradão agora. São três voltas, galera, então, eu acho que vai ser uma corrida fácil. Olha aqui na frente, é o Maserati, esse aqui que eu acabei de bater, esse que é o Maserati, eu acho que esse aqui no filme do Veloz do Furioso, não tenho certeza, mas é o do irmão do Sean, né. Isolando o carro no filme, que é até para esse pé, hein. Eu nunca usei a câmera do cockpit em nenhuma corrida, velho, então, não é só usar, pra ver como é que é, eu não gosto de jogar muito por aqui, não. Eu acho, eu me acostumei mais com a câmera lá de fora, né, mas, vamos jogar um pouco por aqui, pra ver como é que é, já que eu tô com mais distância, tô com mais um pouquinho de vantagem. Eu não gosto de ter uma coisa mais difícil, mas não, não vou deixar de ver com isso, não é que é mais difícil. Eu acho que é um terceiro, não me importo, eu sou um furno, eu não me sentir que eu não me importo, mas se você me importo. E eu gostei do que eu não me importo, então, ele me importo, mas. Vamos lá, última volta, vamos pegar a bandeirada e o Maserat não teve chance contra o nosso Dodge Charlie Dalek boladão. Esse é o último carro, irmão. Corrida impressionante. Temos todos os carros da lista. Vou ligar para umas pessoas e acertar a remessa. Ok, meu camarada não atendeu. Sei lá porque, mas nada para se preocupar. Para você, pelo menos. Na verdade, que tal botar esses carros na estrada? Eles têm que estar acertados. Então vamos lá. Para pegar esse Maserat precisa de 3 eventos. O primeiro foi a corrida que a gente já ganhamos. E tem esse aqui também que parece que é de radar. A gente tem que ir batendo um radar numa certa velocidade. Então vamos definir aqui a rota e vamos lá com o nosso Maserat. Nossa, esse Maserat aqui tem um painel lindo. Muito lindo não. Gostei do painel desse carro. Típico que o carro está ali. Vamos ver aqui para fora. Vire à direita. Ah, ele é um sedã, né? Vire à direita. Tem um ronco. Não é um ronco muito forte. Escutem só. Não é um ronco muito forte, mas é um carrinho esperto. Em 400 metros, você chegará ao destino. Gostei esse carro. Chegando aqui, vamos fazer então ver o que nos aguarda. Você vai precisar passar por alguns radares. O importante é a velocidade combinada. Entre para valer. Passe por eles o mais rápido que der. Vamos lá, galera. A gente tem que bater 579 km em menos de 1 minuto e 40. Claro, 1 minuto e 40 não dá para fazer isso. Mas o problema é que o carro atingir essa velocidade assim. Não é que a gente tem que fazer 500 km, porque nem a Bugatti faz isso. Mas a gente tem que somar. A soma da quilometragem tem que bater 579 nos 3 radares que a gente vai passar. Correto? Então vamos fazer o máximo que nós pudermos aqui. Vamos tentar fazer a curva bem fechada. Nossa! Para não perder muita velocidade. Que foi o caso aqui que eu fiz agora. Perdi muita velocidade. Isso parece ser um ele aos 7 metros. Então ela é um acho que o carro atingiu o campo de natal. In Gegente eles façem 3 librinhas de infância para aglipusar. Novo, não é blockchain lá, porque sim. AB-se chega de casa dos portug reviewsようos, mas que ainda vai perder daquela noite aos Tensão aqui depois. Ainda não. Aqui a gente tem que fazer uma corra bem fechada e não bater. Isso! Beleza. Sem bater no aro, irmão. É isso mesmo que a gente quer ver. Mais um desafio. Você deve tirar de letra. Vem pra cá, agora. Vamos lá, é aparentemente esse desafio aqui é um desafio off-road. Então, vamos ver o que que vai dar. Ok, eu conferi o carro e tá tudo certo. Só que você precisa voltar até a garagem assim que der. Vou marcar o seu tempo. Vamos lá, a gente tem que chegar na garagem em menos de 2 minutos e 30. Então, vamos lá com essas ruas de terra aqui. Cara, esse é um... Por dentro do carro a gente consegue escutar tudo, cara. Muito bom. Assim porque você viu, o carro tem um painel que tem muito bem um dos painkes aqui, cara. Tudo bom. Muito cheio de presepada, né, são apenas dois relógios, o contagiro e o velocímetro e o computador de borda no meio, eu achei bem bacana, né, bem simples e bem eficaz, bem bonito também. 100 metros, vire à esquerda. 100 metros, vire à direita, vire à direita, em 100 metros, vire à esquerda. Então é mais fácil dirigir o carro na areia do que na terra, né, eu nem tinha percebido isso, o carro tem um reloginho aqui do lado, a Bugatti também tem, bacana. Vamos lá, vamos chegar aqui na garagem. Chegamos. Você chegou ao destino. Chegou na hora, bela corrida. Esse carro é demais, exatamente o meu estilo. Então galera, esse foi o último carro que a gente pegou, o Maserati Ghibli, né, é um carro, um carro para quem tem bom gosto, eu não entendo muito de carro da Maserati, então não tenho muito o que falar sobre esse carro, né. Mas esse carro aqui é um sedã, para quem tem bom gosto, né, por carros, é assim, ele é um carro que tem uma cara de invocada, mas também ele tem, eu não sei, um estilo meio clássico, assim, mais ou menos isso dentro dele, né. É uma coisa mais refinada, né, então é para quem gosta de bons carros, né, que não é o meu caso, eu prefiro carros mais esportivos, como o GT-R, né. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, a gente pegando esse carro aqui, que é o Maserati Ghibli S 2014, né. Então, se vocês gostarem do vídeo, deixe o like de vocês, se inscreva no canal, curte nossa página no Facebook, beleza. E fiquem ligados aí, porque o último episódio da nossa série está por vir, galera, que a gente vai, é, vocês vão ver, né, não vou dar spoiler aqui, mas vai ser bem bacana o finalzinho dessa DLC aqui, de Velados Furiosos, ok. Então, esse aqui foi o nosso penúltimo episódio, com o nosso último carro, Maserati Ghibli, beleza, vou ficando por aqui e valeu, fui!